Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias, minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi no seu diário arrancada Só em chorar e sinto que resta alguma esperança Saudade era arrancar essa página Eu não vou mudar Eu não vou mudar Talvez eu seja em Porto Alegre mais uma página Que foi no seu diário arrancada E ganha essa boa esperança Que foi no seu diário arrancada Essa página de Porto Alegre Obrigadaço! Quem gostou, fique em silêncio! Aplausos 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 Aplausos